Ora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminhonista meu nome é Darbull olá bem hoje é dia... esquece... hoje é quarta-feira dia 19 Junho é 5 e 50 da manhã estamos a arrancar agora vamos lá mais um dia mais uma jornada choveu para caralho esta noite aqui deixei a janela de cima aberta porque estava calor ontem à noite mas tive que acordar que estava a sentir o joelho direito molhado e juro por Deus que ainda pensei que se tivesse mexado ou caralho não entendi o que é que aconteceu mas depois é que vi que estava a pingar lá de cima e eu como estava com a perna de fora a parte do joelho estava assim virada para fora da cama e estava-me a molhar aqui o joelho a coxa aqui o bosta o gajo acorda logo assustado mas enfim mas é isso está tudo bem vamos embora daqui até o cliente é pertinho a primeira descarga é perto temos 1290 km para fazer 16 horas é já ali é já ali além e é isso vamos lá embora mais um dia mais uma jornada já entrei aqui no discordo e cá no discordo está com o nosso amigo Valmar já agora peraí bom dia Valmar quer já bom dia aí para o canal bom dia pessoal do canal tem que me ajudar um likezinho para ele ele é boa malta é bom colega bom amigo e tudo de bom e duas viagens aí para o pessoal do canal um abraço um abraço valeu valeu aí ó pronto para ouvir o recado aí do nosso amigo Valmar e é isso vamos agora vou parar de gravar aqui um bocadinho vou aqui conversar com ele e meus amigos não se esqueçam dia 17 de Agosto vai haver um tal jantar de convívio para os amigos do canal e é isso que agora vou falar aqui com o nosso amigo Valmar é o Valmar que está aí a ajudar um abraço aí para o Valmar que está aqui a ajudar a organizar a coisa por isso que eu estou bem interessado já sabem mandar mensagem pelo Instagram ou pelo WhatsApp para mim ou para o Valmar a dizer quem é né e quantas pessoas é que são que é para a gente fechar reservar as mesas reservar os lugares em vosso nome e é isso e é só este mês este mês quando chegar ao final do mês acabou quem entrou entrou quem não entrou fica para a próxima valeu vamos embora embora então até já vambora oh meus amigos estão a ver ali olha o céu estão a ver o céu à esquerda estão a ver o que é que será aquilo travões mas assim tantos então aqui eu fui para o Valmar e pensei será que isto é uma nave extraterrestre vamos para aquelas luzes vocês conseguem ver isto não é normal assim tanto tanta luz assim estão a ver aquilo a pescar lá em cima do céu se fosse travão era um de vez em quando agora aquilo é muita coisa é para aquilo que bosta é essa vocês conseguem ver aí na câmera vocês conseguem ver aí na câmera olha lá está 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 olha lá putz agora ficou aqui para a esquerda é normal não isto é do que eu tinha visto mas é só ali naquele sítio é só ali naquele sítio é só ali naquele sítio olha estou a fazer uma coisa que nem devia fazer estou a segurar com o celular na mão para poder virar para apanhar o ângulo espera aí depois se tiver que cortar eu corro mas olha a eólica olha a ver será que é será que há alguma aquela é de eólica não 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 está muito alto para ser eólica está louco porque isto é merda mano será que é trovões mesmo é muita coisa para ser trovão mano o trovão tem um espaço né aqui não para não para nossa senhora será que tem trovões faz lembrar aqueles filmes que a gente vê quando é quando os gajos estão a bombardear está a ver uma guerra de aviões e anti mísseis anti-aéreos e que ele está ali brum 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 é o que está a fazer lembrar agora porque é muita coisa no tempo no céu quer dizer é muita luz mano é muita luz olha para isto será que é trovões mas é se é trovões a gente é não vejo rasgo só vejo o clarão estás a ver ideia sim sim quando é trovão tu vês aquele risco a cortar o céu certo sim 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 mas tu não estás a ver o risco a cortar o céu só vês o clarão no meio da das nuvens é isto também é isto eu nunca tinha visto agora não dá para ver muito bem porque estou a apanhar aqui a estou a apanhar aqui as aras agora estou a apanhar aqui as aras agora isto eu nunca tinha visto mano mas é que não paga é que é uma festa será que é uma festa é que é para achar uma festa lá em cima e não nos convidaram já viste tanto? às cinco da manhã é uma festa ali vai casados é um oito para caralho porque eu já andei e não me aproximo aquilo é na banda de cima das nuvens aquilo deve ser ou relâmpagos ou os caralhos olha lá putz está muito alto olha e dá para ver bem na câmara só para explicar olha agora parece que está a se afastar as claridades estou-me a aproximar e parece que os caralhos estão a ficar mais longe mas os caralhos estão a ficar mais longe tudo é muito louco é muito louco é muito louco está ali a moto da punça ali à frente mandou parar aquela carrinha que o reboco e pensava que era para mim os gaios meteram-se à estrada e digam-se iiii já me lasquei os gaios meteram-se à estrada com uma rapidez e acelaram-se lá e disse iiii já me enchei e pensava que era para mim, afinal não, me mandaram parar essa carrinha aqui, ai minha frente, ainda bem, e eu, que o carro da polícia aqui também, nossa senhora, eu estava preocupado, sabem, porque já estou com 4 e 32, e havia ali uma machete de quilômetros atrás ali de um polaco, o cara, o cara 75, 80, 75, 80, aí eles chumam bem, mas o cara lá em que estou e eu passei, e, e, mas mesmo assim tá, cheguei aqui ó, 4 e 32 a virar esta merda, até parar vai ser 4 e 33, olha essa lixa, ai, está cheio da polícia ali, nossa senhora, está cheio de polícia ali, a gente vai parar lá no sítio onde eu gosto, lá na ponta, lá, lá longe, lá longe, vamos fazer aqui uma pausa, primeiro um pouquinho com chouriço, eita, está cheio, mano, de que é para a ganda mesmo, olha aí, é sério isso, onde é que é para a ganda, está cheio de polícia, está mesmo, nossa senhora, está parado, ah não, tem um lugar lá na pontinha, lá de cima, a gente vai para lá na pontinha de cima, maravilha, vem cá em cima, cá na pontinha, ó, um lugarzinho aqui para a gente, o pessoal para muito atrás, eu não sei qual é as ideias desta gente, para lá atrás, tudo, olha que tem espaço para parar cá a frente, param lá atrás a atrapalhar os outros, ó, então, vamos lá fazer uma pausa, até já, ora bem meus amigos, cá vamos para nós parar, estamos ao final do dia, mais um dia, mais uma jornada, e tenho estado aqui o dia todo a pensar, que porra foi essa, esta noite, esta madrugada, aquelas luzes, já ouvi quem dissesse que era trovão, relâmpagos não eram, porque a gente não vêia o rasgo, trovão também acho-me estranho, porque a gente não vêia riscos nhuns, nem se ouvia barulho nenhum, era só aquelas luzes malucas ali, não entendi nada daquilo, se alguém souber, o vídeo está aí, eu estava a falar com o Valdemar na altura, mas bom, não entendi nada do que era aquilo, vamos parar aqui, a estar neste parquezito mamuco, vamos parar aqui, já chega por hoje, esqueci de pôr carne a desconjela, vou ter que pôr agora, e é isso, para cá para frente, eu acho que eu vou me encher a mamó, que a moto é meio doida da cabeça, a gente parar aqui, não tem mais lugar nenhum carro, não, este é o último caminhão, este caminhão aqui é o último, a gente parar aqui, meio no pé do ladinho dele, e é isso, e é isso meus amigos, está feito por hoje, amanhã é outro dia, já só faltam 460 km, para chegar ao destino, a gente fez oitocentos e trinta e sete, faltam mais 460, mais seis horitas, 5 e cinquenta, e é isso, parquezinho, peço, peço sossegado, não vejo luz aqui, não é nenhum, estou a ver que isto, quando chegar à noite, vai ser um, um escuro, um breu, mas enfim, é o que for, então vá, até amanhã, fiquem com Deus, muito obrigado, obrigado por acompanhar, é isso, isto é a vida de um caminhonista, meu nome é Darbo, até amanhã, fiquem com Deus, bye bye,